Noil, você falou com muita propriedade que principalmente as mulheres na época de gestação elas procuram o sindicato, mas a sua procura quando precisa. Vamos aproveitar aqui o espaço da imprensa através do portal comunicação e você faz um apelo para que todo homem do campo, toda mulher do campo procure a entidade. Eu faço uma apelo às mulheres e o homem do campo, que procure mais o sindicato mais cedo, certo? Porque você procura quando está com a idade e para eles sindicalizar antes, melhor para eles. Garanta os direitos. Garanta os direitos, né? E também ficar em dia com suas contribuições, né? Para que futuros, abortadoria, osso de doença, a maternidade, tenha mais provas, porque o INSS existe para eles.